Boa noite, Dal Pozo. Visando a estreia contra o Havaí pela Série B, quais os pontos que você avalia como principais a serem corrigidos na equipe? Nós temos que, principalmente na questão da finalização, no caso de hoje nós criamos, eu falei, cinco, seis oportunidades, né? Mas isso é com trabalho. Eu ia estar me preocupando se a equipe não tivesse criado. Então a gente colocou essa bola no chão, a estratégia ela deu certo, procurando jogar com o Chiesa e Jorge Henrique com liberdade. Então é só na hora da definição, mas é com trabalho, esse é o grande desafio. Hoje foi um jogo que também fazia muito tempo que a gente não tomava gol contra uma bela equipe, que eu acho que se a gente buscar o histórico do Santa Cruz esse ano, praticamente todos os jogos o Santa Cruz fez gol. Então foi um teste muito forte. Então nós temos essa convicção, essa certeza que nós estamos no caminho certo, porém nós temos o desafio agora nesses dez dias de fazer os ajustes e iniciar bem a Série B contra o Havaí. Tchau!